Então, muito boa tarde a todas e a todos, dizer que decorreu mais uma reunião do Conselho de Coordenação da AGIF, a Agência de Focos Florestais, reunião essa para programar aquilo que virá a ser a próxima época onde é comum existirem mais incêndios, sendo que deixou, como sabem, de haver a designação concreta da época de incêndios, uma vez que a experiência nos últimos anos nos demonstra que eles acontecem já num período mais alargado do ano. Dizer que avaliámos aquilo que têm sido as ações de prevenção que estavam previstas e que elas têm corrido de acordo com a normalidade, com essa mesma previsão, e que não temos nenhuma indicação de poder existir, em consequência do Covid, uma redução de meios humanos para o combate aos incêndios, quando esse combate vier a demonstrar-se necessário. Repito, não temos nenhuma indicação. Todas as entidades, nomeadamente todas as corporações de bombeiros, se prepararam, dividindo equipas, para reduzir ao máximo o risco de contágio. No entanto, não podemos, obviamente, afirmar de forma categórica que essa redução de meios não poderá vir a acontecer. E por isso mesmo, a principal decisão deste mesmo Conselho foi a de reforçar de forma clara a vigilância, de maneira a podermos assegurar que, assim que venha a haver um incêndio, ele será combatido no menor período de tempo possível. Para isso temos, então, repito, que reforçar a vigilância. Esse reforço da vigilância faz-se de formas várias e que tentarei resumir. Em primeiro lugar, garantindo que as cerca de 7 mil pessoas, homens essencialmente, mas também mulheres, essencialmente homens que estão no terreno, de corpos muito diferentes que vão da GNR à Guarda Florestal, aos agentes florestais, aos vigilantes da natureza, aos governadores, dirigidos também por entidades diferentes, de ministérios diferentes, vão todos eles agir de forma articulada nessa mesma vigilância. Há uma entidade responsável, Cimeira, pela vigilância, que é a GNR, a Guarda Nacional Republicana, e estamos, de facto, a construir uma base para que toda esta vigilância seja feita de forma articulada, independentemente daquilo que são as diversas entidades, mas que na vigilância vão ter um papel em tudo comparável, que é o de estar atentos àquilo que acontece no território e alertar de imediato assim que venha a ser visto um incêndio. Em segundo lugar, reforçar com 6 equipas de 2 drones, portanto 12 drones que vão agora a ser adquiridos, drones que têm uma capacidade de voo que não é conhecida em comparação com aquilo que são hoje os drones que já existem, estamos a falar de drones que podem voar entre 6 a 8 horas e a ter um período, um raio de ação de aproximadamente 100 quilómetros de distância a partir do ponto onde ele é comandado, que vão já, a partir do final do mês de junho está no terreno, serão neste primeiro ano uma grande ferramenta para poder fazer vigilância e naturalmente no ano seguinte, neste ainda com mais dificuldade, poderão também esses mesmos drones vir a ter um papel de grande relevância para o combate a incêndios. São estas as principais conclusões de uma reunião que me imaginam que foi vasta, que teve vários incêndios, perdão, que teve vários assuntos a serem tratados e onde fica muito claro o apelo continuado ao comportamento responsável das pessoas porque uma parte, como sabem, muito expressiva dos incêndios acontece por causas humanas, ainda que sejam associadas a comportamentos negligentes ou menos informados e por isso esses comportamentos têm mesmo que ser cada vez mais aqueles que vão sendo comunicados e de redução absoluta de provocar o risco de incêndio. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde. O Conselho de Cornação da Agência é um órgão que aprecia as medidas de política no âmbito da coordenação estratégica que esta agência faz. Participam várias entidades e as tutelas, portanto os ministros da Defesa da Administração Interna, do Ambiente e da Agricultura e depois a Polícia Judiciária, a GNR, a Proteção Civil, os Estados de Portugal, um conjunto de entidades que têm como objetivo ter uma solução mais equilibrada, mais balanceada e, acima de tudo, articulada. Há aqui um papel muito grande de coordenação estratégica. Nós nesta reunião apreciámos as peças que foram consultadas publicamente, como a Estratégia e como a Cadê de Processos. Vai ser entregue em Conselho de Ministros para ser aprovada. Foram também tomadas algumas medidas relativamente àquilo que se viu nos dois últimos anos e os efeitos das medidas transversais que foram implementadas em 2018 e 2019 e foi dada boa nota relativamente aos avanços que estão a ser conseguidos no âmbito da prevenção, no âmbito da vigilância, como já disse o senhor Ministro do Ambiente, e no âmbito da supressão de incêndios. Há naturalmente aqui uma preocupação com a questão do Covid e de que forma é que poderá impactar as tarefas de prevenção. Algumas entidades têm algumas limitações por essa via, mas também na esfera do combate pode ser necessário ajustar e mitigar alguns dos efeitos com isso. Não se esperam grandes prejuízos na capacidade operativa, uma vez que estão a ser equacionadas atempadamente as medidas que assim levam, mas mantivemos o esforço de coordenação e de cooperação entre todas as entidades, que temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos dois anos e que mensalmente nos reunimos para fazer o follow-up das medidas dos programas que estão em curso. São mais de 70 programas e iniciativas tão transversais a vários Ministérios que exigem muita coordenação e articulação, procurando pontos de equilíbrio e caminhos comuns para que o futuro de todos seja melhor do que já foi. Nós insistimos. Há ainda necessidades de avançar sobre os problemas que foram identificados na Comissão Técnica Independente de 2017. Já fizemos uma boa parte do caminho. É necessário aprofundar esses mesmos trabalhos e avançar quer nas instituições, quer no comportamento dos portugueses, como uma relação diferente com a floresta, uma relação diferente na forma como usou o fogo, bem como uma relação depois na gestão de facto eficiente, como são afetos os recursos e os orçamentos. É esse o caminho, passo a passo, no caminho de um equilíbrio melhor, num adversário que vai estar sempre presente no território português, em dias cada vez mais frequentes, de maior dificuldade, mas espero que tanto a Proteção Civil como a GNR, como os portugueses estejam à altura de evitar comportamentos e, acima de tudo, se houver um incêndio, porque vai haver e quando houver um incêndio, sejamos todos capazes de reagir com melhores práticas e apresentar melhores resultados. Foi feito um esforço, ainda não estamos na meta, mas vamos a caminho. Obrigado. Boa tarde, Pedro Zambus, da RTP. Uma questão muito técnica relativamente à pandemia da Covid-19, se houve já algum tipo de guião de como é que, por exemplo, no combate haverá novas regras para haver um distanciamento, por exemplo, no posto de comando, se há já essas regras para as forças que estarão no combate aos incêndios avançarem protegendo-se também da pandemia? Mais do que nunca, neste ano, uma vez que há uma limitação de circulação e de mobilização, é importante sermos capazes de reduzir o número de incêndios que acontecem naqueles dias que são críticos e que resultam de uma moto roçadora a trabalhar num dia de muito calor e muito vento, de uma máquina agrícola que faz umas faíscas junto a uma pedra e lança um incêndio. Portanto, temos que adequar esses comportamentos. Se houver menos incêndios nos dias que são críticos, vai haver menos necessidade de mobilizarmos recursos terrestres ou aéreos para apagar esse incêndio. Portanto, a nossa primeira preocupação foi ter um plano equilibrado que faça pressão para reduzir o número de incêndios nesses dias que são críticos. Uma vez que o incêndio comece, vai ter que haver adaptações no posicionamento e na manobra que não devem impactar o resultado da operação e é nisso que estamos a trabalhar. Naturalmente, temos que olhar para a frente e ver onde é que estão os problemas e antecipar as medidas. Essa tem sido a preocupação deste grupo de trabalho. Esperamos que nos estejamos a preparar para o pior e a esperar o melhor. Mas há limitações. A Proteção Civil tem um conjunto de preocupações que está a dar a informação aos corpos de bombeiros. Nós, enquanto agência integradora de coordenação estratégica, temos um conjunto de recomendações que estamos a validar junto da Direção-Geral da Saúde, que vão ser emitidas transversalmente a todas as forças. Aos chapadores, junto do ICNF, junto da Polícia Judiciária, junto da GNR, todas estas forças têm que estar sob um estándar diferente da operação e de postura e de atitude. Mas, essencialmente, a regra do distanciamento social vai-se aplicar, naturalmente garantindo que não há impacto na operação. E é isso que estamos a tentar perceber, qual é que vai ser o impacto de facto e como é que nos vamos ajustar. Mas, em princípio, lá está, estamos a olhar de frente para o problema e vamos encarar a circunstância com esta preocupação de conseguir reduzir as ignições. Melhores comportamentos e, depois, uma vigilância mais acutilante nos sítios que nós já sabemos que são preocupantes e que queremos evitar a todo caso que hajam incêndios naqueles dias muito difíceis.